Olá, preciosos! Que tremendo! Podemos estar aqui em mais uma live de estudos Israel, o Oriente Médio e os últimos dias. Que tremendo! Estudos proféticos para esses dias, para esse tempo de tantos conflitos. Agora começamos esses estudos logo depois da série Os Sinais do Fim. Quando nós terminamos a série Os Sinais do Fim, o Senhor colocou no meu coração de fazer um estudo sobre Israel, sobre as guerras de Israel e sobre os últimos dias, como fazer um paralelo bíblico entre Israel e os últimos dias, biblicamente falando, há um mês atrás eu propus para os nossos amigos que moram, o JJ, a pastora Simone também, do Voz, lá de Portugal, e o JJ lá de Jerusalém, e nós começamos há um mês atrás fazermos esses estudos Israel, o Oriente Médio e os últimos dias, porque o Senhor havia colocado no meu coração que nós deveríamos estudar mais como igreja dos últimos dias, a importância de sabermos mais informações bíblicas sobre Israel, o que vai acontecer, como Israel já é uma nação desde 1948, a história de Israel. Então estamos aí nessa série de estudos e você precisa assistir os outros estudos com tantas informações sobre Israel. e foi tão profético, porque começamos há um mês atrás, mal sabíamos que havia, né, que existiria esse conflito, começaria esse conflito em Israel logo essa semana, né, então essa live vai ser muito profética, como todos os estudos já são, desde os sinais do fim, que eu comecei o ano passado em janeiro, terminamos esse ano e tantas coisas, tantos sinais já têm acontecido e agora essa nova série Israel e os últimos dias. Então, hoje vai ser muito profético, chama todo mundo, porque nós vamos falar exatamente o tema de hoje, que nós já havíamos preparado desde a semana passada, é Israel e os conflitos de hoje. Nós havíamos falado desde o estudo da semana passada que nós iríamos falar dos acontecimentos de hoje de Israel, né, os conflitos com Gaza, com a Palestina, o porquê desses conflitos. Gente, muito profético, o Espírito Santo realmente tem nos direcionado para esses estudos, então agradeço ao Senhor pela vida do JJ e aí vamos entrar aí com eles, façam um request, por favor. É, a pastora Simone também do Voz, eles têm um trabalho em Israel já há muitos anos, o JJ mora lá, vive em Jerusalém, como vocês já sabem, e a pastora Simone tá lindo lá, e vários jovens, ontem eu fiz um pedido aqui no Instagram, eu acredito que muitos de vocês viram, para orar por eles. Ei, pastora Simone, bem-vinda. Isso, bem-vinda, pastora, na live, glória a Deus. E ontem nós fizemos um pedido, né, de oração pelo JJ, pelos meninos ali do Voz, de todos os nossos amigos, todas as bases que existem lá de oração em Israel. Então, JJ, bem-vindo, JJ, diretamente de Jerusalém, no meio do conflito, JJ. Que profético, eu tô aqui falando, pessoal, que profético esses estudos, né, pastora Simone? Nós começamos aí, o Senhor colocou no meu coração essa direção de fazermos estudos sobre Israel e os últimos dias, o orientamento e os últimos dias, estudo da história de Israel, as guerras de Israel, biblicamente, o que Israel significa para os últimos dias, para Deus, né, como Deus vai usar Israel aí nos últimos dias, e nós começamos esses estudos há um mês, e mal sabíamos que iríamos começar a viver tudo isso já tão rapidamente. Então, vamos falar hoje, como nós já vimos, é muito importante que vocês acompanhem todos os estudos, para vocês saberem, desde a história das guerras, como o Estado de Israel nasceu, a maioria de vocês já sabe, mas todas as guerras que Israel já passou até hoje, como Deus trouxe livramento de maneira tão profética. Então, nós já fizemos esses estudos, e hoje nós havíamos preparado, né, pastora Simone, para falar, Israel e os dias de hoje, os acontecimentos nos dias de hoje, os conflitos de hoje, quando realmente tão profeticamente, né, hoje vai ser muito profético estudo. Então, está com vocês aí, Deus abençoe a todos. Olha, vai colocando o nome da sua cidade, a bandeirinha da sua nação, como nós já fizemos, para nós darmos boas-vindas a todos. Olha aí, Estados Unidos já está aqui, presente, Inglaterra, Brasil, claro, os nossos discípulos aí do Brasil, que têm acompanhado as lives de estudos. Vai aí colocando o nome da cidade e da sua nação. Pode falar, pastora. Amém. Boa noite para todo mundo, né? Eu sei que está todo mundo ligado e vendo as notícias e tudo que está acontecendo em Israel nesse dia, nesses dias, na verdade, nessa última semana. Tem muita coisa que tem acontecido já, Lilian, que a gente tem comentado sobre isso e da onde que também surgiu de, ok, vamos ensinar sobre Israel. Vamos nos preparar para as coisas que estão vindo. E vamos levar a igreja e todo aquele que ama o Senhor a ir para um lugar de intercessão e realmente entender o que acontece com Israel, entender a história da igreja, a história de Israel, entender essa Israel de hoje, o que está acontecendo e tudo que está sendo preparado nesses dias. Nós falamos de Daniel, nós estudamos sobre o Apocalipse e não tem como separar Israel de tudo isso. Não tem. E hoje nós estamos vendo tantas coisas acontecerem. Nós acostumamos, entre aspas, né? O acostumar é uma palavra ruim até de dizer. Mas todo ano existe guerra em Israel nesse período com Gaza. Porque é verão. Começa o verão, então é tempo de fazer guerra. Só que o que está acontecendo nesse ano é totalmente diferente do que aconteceu nos outros anos. Eu estava até conversando um pouquinho com a minha nora, né? Em Israel, a gente estava conversando e nós estávamos pensando em tudo que está acontecendo e falando, olha, é parecido com o que acontecia antes, mas agora é muito mais sério. Tipo, ela estava conversando comigo e as bombas estavam caindo em Tel Aviv, perto de Tel Aviv, mais perto de Jerusalém. E ela falou, eu estou ouvindo as bombas, eu estou ouvindo as bombas, né? E isso é uma coisa que, assim, antes você via um número de bombas sendo lançado de Gaza e hoje, assim, é uma coisa absurda, né? O DJ vai poder falar um pouco mais sobre isso e explicar um pouco mais. Mas para que a gente entenda tudo que está acontecendo agora, meus amados, é muito importante você ir lá nos estudos anteriores, na página da pastora Lilian, e ver, ver desde o primeiro já é o terceiro, nós estamos indo para o quarto estudo. Então, vai e ver, e anota, e presta atenção, porque é o Senhor apontando, através da história, o que está acontecendo hoje. Então, Ele está apontando, dizendo assim, olha, tudo o que aconteceu nesse tempo e o que está acontecendo hoje está ligado. Então, nós não podemos deixar as coisas que aconteceram, tá? Para trás e não aprender sobre isso, porque senão a gente não vai entender exatamente o que está acontecendo hoje e poder orar de forma real. Isso vai ser a grande guerra? Não sabemos, tá? Não sabemos. Seria até uma coisa ruim a gente dizer que é. Mas existem sinais de que muitas coisas estão sendo preparadas para a volta do Senhor, que estão sendo preparadas realmente e estão acontecendo em Israel. Nós não entramos ainda em questão política, ensinando sobre a política de Israel nas lives, ainda nós vamos entrar, isso com a pastora Lilian, e vocês vão entender um pouquinho mais a respeito da política também. Mas é muito importante a gente entender. Por quê? Porque tudo que está acontecendo hoje, essa guerra é política. Então, as coisas que estão acontecendo, tem muitas coisas acontecendo no mundo, gente, com a ONU e tudo mais, o que eles aceitaram, determinados governos, como o de Gaza, como um governo. Mas, na verdade, nós sabemos que esse governo veio de um lugar de terrorismo. Então, ele nasceu do terrorismo. A força que há é do terrorismo. A mesma coisa se eu parar agora e colocar e trazer para vocês o que está acontecendo na França. está se falando sobre uma guerra civil. Quem que está provocando isso na França? Os palestinos. A parte mais radical do Islã, né? Os muçulmanos. Mas mais radical o Islã está indo para a rua e fazendo bagunça. E querendo ter uma voz. E eles cresceram. Eles esperaram 15 anos para hoje dominar uma determinada região e poder ter uma voz. Então, isso está acontecendo na Europa. Então, nós estamos vivendo aquele lugar da caridade em que as nações abriram as portas e começou um problema muito grande. Hoje, a gente está vendo o problema. Nós não estamos lutando, gente, contra uma família, contra um povo. Não é isso. É o que está por trás disso. É esse governo que está por trás disso. É o terrorismo que está por trás disso, né? E Israel, querendo ou não, está no centro disso tudo. Então, assim, é muito importante você prestar atenção até no que o J.J. vai estar falando. E nós vamos explicar um pouquinho do que está acontecendo de uma forma de governo para vocês entenderem por que está mais forte o ataque nesse tempo. Sim. Para vocês entenderem. Existem três. Nas aulas, nós explicamos. O J.J. explicou um pouquinho. Falou sobre o resbolar. Nós começamos a falar sobre o resbolar. Falamos sobre o Hamas. E também tem o Fatah, que hoje é essa organização que, de certa forma, cuida da parte da Cisjordânia. Gaza é controlado por Hamas. Só que está havendo hoje um lugar, vamos dizer assim, de eleições, tá? Então, como tem as eleições de Israel, que também está sendo um caos em relação ao Netanyahu e o outro, ele não conseguiu formar um governo ainda e deu chance para o outro e também não está conseguindo formar um governo. Então, tudo isso estourou em que dia? No dia de Jerusalém. Que dia foi esse? Foi o dia que marcou a vitória e de que o povo chegou até o muro e conquistou Jerusalém e estabeleceu ali também aquele lugar da oração, que é o muro das lamentações e tudo isso. Então, ontem foi o dia de Jerusalém. Ontem havia uma festa. Explica. Havia uma festa. Tem muitas pessoas que não entenderam por que eles conseguiram atingir com os nisseis e se Israel, Jerusalém é uma cidade super protegida, a mais protegida do mundo e nós sabemos que em Jerusalém existe um domo, né? Um domo no céu protegendo toda a cidade de Jerusalém que é tipo um campo... É toda Israel, né? É toda Israel, né? Existe um campo, gente, de defesa, Jerusalém. É um campo magnético. Exatamente. Existe esse campo de defesa. Isso. Então, por que eles conseguiram atingir a cidade ontem? Porque havia uma... Era um dia de festa. Estavam todos nas ruas dançando, celebrando. Por isso que eles estão fazendo umas montagens. Não sei se vocês viram o vídeo que eles colocaram do povo dançando ali no pátio do muro, né? Festejando, porque é a festa da cidade de Jerusalém, do aniversário da conquista de Jerusalém. E o fogo pegando dentro dos muros. Então, como se os judeus atacaram a mesquita. Foi isso que eles sugeriram, tá? Mas não foi assim. Não, os judeus atacaram dentro dos muros, a mesquita onde está. A mesquita estão celebrando porque eles atacaram. Então, eles estão fazendo umas montagens. Mas, na verdade, é porque era uma festa, dia de festa. Estavam todos nas ruas. E eles foram pegos de surpresa. Literalmente, os palestinos sabiam dessa festa e pegaram toda a cidade de Jerusalém de surpresa, o exército de surpresa. E conseguiram mesmo atingir alguns mísseis. O JJ vai falar sobre isso ontem, né, JJ? Então, deixa eu só, eu vou só simplificar para que o JJ possa entrar e explicar algumas coisas para vocês. Existe, dentro do governo, dentro da nação, Israel briga desde que começou a existir, né? Existe uma luta interna e externa desde que Israel se tornou nação. E foi estabelecida como nação. Então, é o que nós estudamos algumas guerras. Até então, nós íamos entrar nas endifadas, que são os movimentos e as guerras que acontecem dentro de Jerusalém, dentro do território, ali em volta, na Cisjordânia e tudo mais. Então, nós íamos entrar nesse papel, contando para vocês o que acontece ali. Mas, hoje, diante de toda a situação, nós vamos entrar no que está acontecendo agora. Só que, para que vocês entendam, aconteceu, começou, Lilian, isso tudo, agora é Ramadã, tá? Além de ser o dia de Jerusalém, nós estamos passando um mês de Ramadã. Então, Israel, ele não controla, ele não proíbe eles virem, de irem na mesquita, de fazer suas orações, aonde que tem o monte do templo, né? Que tem as mesquitas, tem o domo da rocha, ali fica lotado, lotado de árabes e eles têm a liberdade de cultuar a Deus, eles têm a liberdade de fazer os cultos deles e tudo mais. Só que, também, existem algumas coisas que Israel determina, vamos dizer assim, de repovoamento, vamos dizer assim, vamos colocar e abrir algumas casas, vamos construir algumas coisas, vamos tirar algumas pessoas daqui. E isso tudo começou uma revolta. Isso tudo começou uma voz muito forte de eles começarem a atacar. Os árabes, os palestinos, começaram a atacar. E jogar pedra, e resistir, e criar bagunça. Então, toda vez que eles se posicionam dessa forma, o exército vai, ou a polícia vai, para defender. Ontem, as cenas fortes, tá? Que aconteceram, porque isso é muito rápido. Quem está lá em cima, quem é palestino, quem está no meio desse movimento de realmente espalhar todas as notícias de uma forma virada, muitas vezes, enganando, é muito rápido, é mais rápido do que a gente falar a verdade. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram imagens, pegaram coisas, só que, antes disso, eles estavam jogando pedra lá de cima. Existem duas mesquitas. Uma que é o domo, e existe a mesquita dos homens. Nessa mesquita dos homens, muitas vezes, eles escondem coisas ali. E, dessa vez, eles fizeram isso. Tinham pedras, tinham muitas pedras, e eles começaram a jogar. Bombas. São as pessoas que estavam no muro. Pedras, tá? Para o muro. Aquelas coisas que você vê pegando fogo, você pensa assim, uau, Israel atacou um monte do tempo. Não. Israel atacou a mesquita hoje, eles botaram fogo. Então, existe toda essa coisa que acaba trazendo um terror muito grande nas nações, e os governos que são de esquerda se unem para tudo isso, e vamos o quê? Vamos derrotar Israel. Vamos colocar Israel onde eles têm que estar. Vamos dominar Jerusalém. E assim vai. Isso é história de Israel. Isso é história de Jerusalém. Então, é o que está acontecendo agora. Só que existe algo que está acontecendo também em questão de governo. Como existe o governo que está sendo mudado, é para ser mudado, não sabemos se o Netanyahu vai sair ou não, também, dentro da Cisjordânia, naquela área, na West Bank, nessa área aqui também, existe um governo reconhecido pela ONU, mas ainda isso daqui não é uma terra separada de Israel. Então, Israel ainda tem controle. De novo, olha Gaza, gente. Pequenininho de nada. Faixa de Gaza, lá embaixo, pequenininho. Eles estão fazendo estrago. E é o que eles fazem, bagunça. Eles gostam de fazer bagunça. Então, o que é... Desculpa, como eu estou falando, porque a gente vive lá, é todo ano a mesma coisa, é todo mês a mesma história. Askelon, Asdod, são cidades israelenses que são atacadas constantemente, e principalmente no verão. Então, eles não estão nem aí. Eles querem ir para a mídia, eles querem provocar Israel para Israel se defender e ser criticado, porque Israel atacou e não defendeu. Então, tudo muda a história. Então, o que está acontecendo também? Dentro desse governo, também era para ver o tipo de uma eleição, vamos dizer assim, quem vai... E o Hamas é muito forte hoje. Hoje o Hamas está sobressaindo. Então, dentro desses territórios, quem cuida, vamos dizer assim, é o Abbas e mais a questão do Fatah. É uma outra facção, é uma outra divisão, é um outro governo que também era terrorista. Mas hoje é reconhecido pelo governo da ONU. Gente, o Hamas... Já foi explicado aqui, eles já explicaram. O Hamas é a facção terrorista do Irã e é o mais forte de todos, que financia Líbano, os outros terroristas do mundo inteiro. É o Hamas. O Hamas vai esbolar, né? Então, o Hamas está ali embaixo, ele domina a Gaza. Do Irã. E aí, o que ele está fazendo? Eu mandei um... Eu não sei se... Tu viu, pastor? Eu mandei um mapa no nosso grupo de oração que mostra o túnel, os túneis que saíam de Gaza e vão até essa região da Cisjordânia. Vocês imaginam quantas armas e quantas coisas estavam passando e sendo preparados para esses dias? Nós não temos ideia. Porque nós estamos tão longe dessa realidade que nós não estamos entendendo. Então, o que está acontecendo? Eles têm essa comunicação, eles conseguiram muitas armas em situações e fora as bombas que eles mesmos fazem, tá? Então, o que o Hamas está tentando fazer? Ele está tentando mostrar o poder, ele está tentando mostrar a força, ele está tentando, por quê? As eleições deles também foram adiadas. Então, o que está acontecendo? Eles querem mostrar a força para dominar. Se com Gaza, que foi dado esse espaço para Gaza, para que eles vivessem ali, está fazendo tanta bagunça, gente, imagina, imagina se o governo não dá isso daqui, se a ONU resolve dizer assim, não, nós vamos dar isso daqui, isso é de direito deles, vamos deixar o governo do Hamas lá e quem quiser dominar, dominar e pronto. Vocês têm noção da bomba que isso é? A gente está vendo hoje, um lugarzinho de Gaza está fazendo tanta bagunça e o que acontece? A comunicação deles é tão perfeita que o que está acontecendo dentro de Jerusalém, o povo se armou, o povo palestino. Eles estão agindo com ódio, com ira, com raiva, com destruição. Por quê, gente? É o Espírito que opera. É o Espírito que opera. Como eu disse, Alá tem 99 nomes, mas ele não é pai, ele não tem filho. Então, nós sabemos que essa força é maligna, nós sabemos que isso não provém de Deus e que isso é maligna. Então, esse processo que está acontecendo das eleições e de tomada de regiões e de, vamos dizer, vamos, assentamento aqui e ali, então, eles estão reagindo, principalmente, dentro de Jerusalém. eles estavam, vamos dizer assim, colocando alguns judeus em território árabe, vamos dizer assim, tá? Então, o que começou? Começou uma resistência muito grande. E com toda a força, e com toda essa questão de Gaza, do governo do Hamas querer dominar a Sinjordânia, aquele territóriozinho ocupado dentro de Israel. Gente, eles estão querendo mostrar poder. E eles estão atacando com toda a força deles. eles estão assim, ok, ninguém nos para mais, nós vamos ter o poder. E a cabeça deles vai ser dessa forma e eles vão continuar fazendo. O que que Israel faz? Reage. Como Israel reage, se posiciona numa defesa, mas ele ataca os lugares que são centrais do Hamas dentro de Gaza. Sim. E o que que acontece dentro de Jerusalém? Vocês não têm noção, a gente vai falar um pouquinho. É uma guerra no meio da rua. É algo absurdo o que acontece. Ataque ao civis, né? Às pessoas. Mas eles estão atacando, né? Eles não estão atacando a polícia e o exército. Eles esfaqueiam as pessoas. Se a gente contar as histórias da época dos esfaqueamentos, eles passavam mesmo com faca de cozinha e queriam ver o primeiro judeu para esfaquear. porque isso é uma coisa forte neles, gente. É uma cultura, é um ensino, é um preparar maligno e de muito ódio. E nós estamos tentando ensinar isso não para a gente ter ódio do Palestino, ter ódio do árabe, mas nós não podemos concordar com o tamanho da agressão, da violência, do ódio, da injustiça que acontece dentro do Islã na área mais radical, vamos dizer assim, que acaba dominando todo o povo. JJ, fala um pouquinho de ontem, de como foi a experiência de vocês aí. Eu estava online com ele até na hora que eles estavam, tocou a sirene e eles tiveram que se esconder dentro da casa num lugar que era seguro porque iam cair bombas. Não foi avisado, só tocou a sirene, foi muito rápido. É muito difícil, gente, chegar um míssel em Jerusalém, tá? Porque Gaza está aqui embaixo e Jerusalém está aqui. Então, você pensa o tamanho agora da potência que está tendo as armas deles. Esses mísseis. É. Tela Viva está assim. Agora, Simone, antes do JJ assumir, sim, eu quero falar só algo muito, muito triste que eu vi e postei hoje. Acabei apagando porque eu preciso prevenir alguns ataques do Instagram contra a minha conta. mas eu vi a reportagem do Nathanael, né? Lá em Israel falando da seriedade dessas ações. Estava no... que defendeu contra Bin Laden, contra Saddam Hussein, vocês sabem disso? Lília, Lília, Lília travou, travou, tudo que você falou travou. Tá, presta atenção, gente, travou tudo. E olhe para essa live. Não fale nome de nações, tá? E vocês precisam orar, vocês têm oração. gente, presta atenção. Então, quando ontem nós assistimos o primeiro-ministro aí de Israel falando da seriedade desses acontecimentos, queria contra-atacar, logo depois apareceu o primeiro-ministro da grande nação águia, né? E pela primeira vez, gente, pela primeira vez nós vimos, né, a bandeira da nação águia, vocês podem escrever aí, não posso repetir porque senão vai travar de novo, né? Então, pela primeira vez nós vimos a bandeira da nação dos Estados Unidos junto com a bandeira da Palestina, não mais... A gente vai escrever, tá? Com a bandeira de Israel. estão entendendo? Isso foi muito triste, eu fiquei impressionada, eu falei, meu Deus, a gente sempre, gente, todas as guerras, né? Israel foi protegido pela nação águia, né? Todas as guerras, todos os jornalismos, né? Todas as notícias sempre com a bandeira dos Estados Unidos e de Israel junto, sempre, a vida toda. E ontem foi a primeira vez que nós vimos. Então, isso é... O que está acontecendo? Aquilo que eu avisei que iria acontecer nos estudos sinais do fim, que eu falei, gente, se o nosso antigo presidente ganhar, Israel vai ganhar também com isso, porque ele é um grande protetor de Israel e está... Mas também o acordo de paz pode ser acelerado, porque está vindo deles e tudo vai acontecer para que os últimos dias, né, cheguem. Mas se o novo candidato assumir, eu não posso falar, mas vocês podem escrever, tá bom? Eu não posso falar nome, senão a live vai travar. Nós vamos escrever aqui. Mas se o novo, para vocês entenderem a jogada, mas se o novo presidente assumir, ele é da esquerda e todos que são da esquerda são, eu já ensinei isso nos sinais do fim, na série Sinais Fim, eles são aliançados com o comunismo. Todos os partidos da esquerda são aliançados com o comunismo. E todas as nações comunistas são aliançadas com as nações árabes, com os palestinos. Então, se o novo presidente assumir, eles vão fazer uma aliança com o palestino, com os árabes, não mais com Israel. E isso, nós vamos sofrer algo muito terrível daqui para frente. Eu avisei isso antes das eleições, dias antes, eu acho que vocês lembram disso, e aconteceu. Três dias depois que ele assumiu a presidência, para mim, aquilo ali foi uma fraude, tá, gente? Foi uma fraude de eleições, ele assumiu a presidência e três dias depois ele fez um acordo de continuar enviando milhões e bilhões e bilhões para enriquecer urânio no Irã para a produção de bomba atômica. eles quebraram a aliança com Israel e isso foi muito triste para mim ontem, eu chorei muito, falei, Deus, nós estamos caminhando mesmo para o tempo do fim, porque não tem mais retorno, não é só Israel, não são só sinais, só dentro de Jerusalém, que o JJ vai falar agora, só mais sobre Israel, o que está acontecendo, são todas as nações, é uma cúpula internacional que está se levantando para que a gente realmente viva a palavra bíblica dos últimos dias. Amém. Amém. Sei, JJ, bora? Que bom, JJ, vocês estão bem? Sim, sim. Sim, tem muitas coisas como as notícias não estão parando agora, então eu vou só rapidinho clarificar como tudo, como tudo, essa vez, como começou, o conflito que virou agora uma operação, como Israel, não está em guerra ainda, mas eles estão em uma operação. Então, assim, em Jerusalém, acho que todos sabem que tem palestinos, árabes e também judeus, e na maior parte da cidade está dividido, parte mais oriental, parte oeste mais judeu, israelense. Então, nesse tempo, nesse último mês, também foi ramadã, que nós sabemos que sempre fica mais tenso em tudo, espiritualmente, os palestinos, os palestinos, eles estão indo mais para o mesquitas, então, os imãs, como os pastores muçulmanos, eles estão ensinando mais e falando como povo mais, e também isso vira, sempre tem mais violência, tem mais tensões na cidade. Então, essa foi a situação, nós tivemos já dois, três semanas, que cada fim de semana está ficando muito tenso, principalmente em Jerusalém, na área, e nessa última semana, nós tivemos uma decisão do corte maior do país sobre algumas casas... O sistema tribunal, vamos dizer assim, né? sobre umas casas entre um bairro que está judeu e árabe. Então, eu não vou entrar nisso, porque é bem complicado, mas a decisão foi para o lado judeu, que essas casas realmente são dos judeus e não dos árabes. Eu vou falar como o tribunal aqui não é como eles estão retos, não é uma coisa corrupta, como 99% das vezes não é corrupto entre os dois. Mas, tá bom. Então, essa foi a decisão. E, como todas as outras coisas e o tenso que foi na cidade, o movimento de jovens palestinos pegou esse ponto e essa decisão contra os palestinos, vamos falar, e eles se uniram nesse bairro. Então, normalmente, esse bairro não é tão ruim, mais ou menos tranquilo. Sim, sim. Não é conflito o tempo todo. Então, eles todos foram falar e começou conflitos dia após dia, após dia. E, também, do lado judeu, esse virou um ponto. Então, chegou mais a polícia, chegou até com mais políticos israelenses para lá, não falar, não, esse foi a decisão. É assim. E isso, meio, pegou fogo na cidade. E, estamos chegando no fim do Ramadã e, de novo, tudo está ficando mais. Então, esse conflito, junto com os conflitos também que vocês vão falar um pouco dentro do Monte de Templo, o Monte de Templo, gente, uma parte é um pouco levantado, vamos falar, e está fechado com muros. O parte dentro tem os dois mesquites, que a professora Simone já falou. Então, essa área, Israel não entra. Eles tentam não entrar, eles deixam para eles o lugar deles para oração, até turistas vêm como horários da manhã e tal, mas, então, não entra para lá, porque eles também querem cuidar, pelo menos também esse lugar é isso ainda. Mas, o que acontece? Eles começaram, como a professora Simone já falou também, eles começaram a esconder e entrar lá nesse lugar do Monte do Templo com pedras, com foguetes, com facas, não sei o que, coisas que eles conseguem como entrar lá e também quando eles estão prontos, vamos falar, eles começaram a jogar pedras no polícia, no exército que estão de fora, também no lado onde os judeus estão orando e isso começou nessa última semana também, junto com outro lugar que foi o conflito sobre as casas. Então, nesses dois lugares começou o conflito e mais uma acendiu mais o outro e agora com todas as redes sociais, todo mundo está gravando e falando então todo mundo se levanta muito mais rápido que de anos também. E isso virou um problema mesmo, por causa disso, claro, também pessoas viram os policiais israelenses entrando nas mesquitas e parece uma coisa horrível como eles fazem isso, mas porque de dentro eles estão jogando as pedras para fora e depois correndo para dentro acendendo foguetes e depois com essa árvore que foi queimada por causa dos foguetes deles, eles estão com não tem nada a ver com Israel, porque também os israelenses quando estão entrando lá, eles não estão entrando com armas vivas, vamos falar, eles estão entrando com gás de lágrimas e não coisas que podem matar ninguém, mas borracha, coisa assim, então, tem tantas pessoas lá dentro, é absurdo, eles estão jogando pedras que podem matar uma pessoa, não é pedra pequena, como, é grande? e a Davi conseguiu matar o Goliath com pedra, e a mesma coisa, aqui tem pedras, em Israel, tem muita pedra, pedras, então, realmente um problema, então, de novo, por causa das redes sociais, tudo isso está acontecendo, e os jovens daqui, começou a chamar o Hamas, do Gaza, falando, ó gente, vocês estão vendo o que estamos fazendo aqui, contra os zionistas, contra Israel, contra esse, como, sim, governo errado deles, e vocês, vocês não vão fazer nada? E, meio, pedindo, mandam umas bombas para mostrar que nós estamos sozinhos, e o Hamas fez isso como na área, que, uma coisa triste, mas, isso é vida normal aqui em Israel, todas as cidades em volta vivem prontas, esse último ano de corona, todo mundo pegou uma férias, vamos falar, de mandar bombas, e isso, mas, normalmente, desde que eu cheguei aqui em 2003, com essa uma coisa constante, que eles vivem lá, até qualquer momento. mas, então, começou isso, então, isso, deu mais força para aqueles que estão em Jerusalém também, então, as coisas aqui, ficaram muito mais piores, e, tudo isso, chegando até o dia de Jerusalém, agora, no fim da semana, vai ser o fim do Ramadã, o nome da festa final do Ramadã, e, como fogo, 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 como tudo está acendeando o outro, e, sim, então, isso chegou no climax, ontem, então, de novo, ontem foi o dia de Jerusalém, um dia de festa aqui em Israel, porque o Jerusalém é nosso capital, não, não tem, ela vive não em nosso capital, tem nações no mundo que falam, ah, ela viveu na capital de Israel, não é, para nós, cada israelense, cada judeu, cada pessoa aqui, todo mundo saber que o Jerusalém é nosso capital, então, é um dia de alegria que nós temos capital de Jerusalém, e sempre tem uma marcha como de flags, como fala flags, bandeiras, bandeiras, eles fazem, eles andam para o muro de alimentações dentro da cidade velha, e isso, e, de novo, esse sempre vira um dia de mais tensão, porque os palestinos não gostam, mas também, o capital dos judeus, eles têm direito a fazer isso, como, eles podem um dia fazer isso, mas, sim, então, isso foi do lado judeu, e com todos os tensões do conflito que já foram, esse ficou uma, 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 um conflito bem grande, entre os dois lados, e o Hamas, de Gaza, planejou uma surpresa para todo mundo nesse dia, porque o Hamas, nós sabemos que eles, eles têm bombas para chegar mais ou menos 20 até 40 quilômetros de Gaza, eles conseguem, eles têm muitas desse tipo de bomba, para chegar mais fundo em Israel, até 80, 90 quilômetros, que chega até Jerusalém, até L'Aviv, um pouco mais para o norte até, nós sabemos que eles têm, mas não sabemos como, quanto, exatamente, e eles nunca usam, até agora, como poucos são as vezes que eles chegaram até Jerusalém, são na última guerra, em 2014, desde lá, de novo, também, como, mandaram bombas para Jerusalém, uma declaração declaração de guerra, vamos falar, deles, porque Jerusalém, é a capital, tudo isso. Então, não, o exército não foi pronto para uma situação dessa, ou nem pensou, ou não sabiam, mas, como, realmente, ninguém pensou que isso vai realmente acontecer. Sim. Eles falam o tempo todo, ah, nós vamos te matar, nós vamos mandar bombas em teledas. Sim. No rádio de Gaza, eu acho que isso é uma coisa diária, então, sabe, e nunca, eles nunca fazem, porque eles não podem. Sim. Então, hoje, nós estamos aqui em casa, ouvindo tudo que está acontecendo na cidade velha, que foi horrível, como, vendo os vídeos de, como, pessoas de um, dois metros, como judeus, recebendo, como, pedras enormes, como, para a cabeça, e, para os carros, como, doideira, como, horrível para ver. Tudo isso foi acontecendo, estamos aqui em casa, e nós, ouvimos os sirenas. Uau, uau. E, aqui, não dá para não ouvir, como, eles são muitos altos em todos os lugares, e, estamos aqui, pensando, o que é? Como, e, talvez, eles fazem os, os preparações, para todo mundo, prepara? Sim. Nós pensamos, porque eles irão fazer isso num dia de Jerusalém, como, que coisa estranha? Eles estão continuando, e nós estamos ouvindo de outras cidades também, então, ok. Porque, às vezes, toca, gente, a sirene, para treinamento, tá? Isso que eu estava falando, de preparar, é treinamento. Então, toca a sirene, para as pessoas correrem para o abrigo, para elas estarem preparadas, caso aconteça uma guerra, caso aconteça bombardeio. Então, na hora que deu a sirene, eles pensaram, tá, será que isso é? É, então, é um treino, tipo, é, mas todo mundo correu. Sim, então, vemos também dos outros lugares, ok, nós vamos para, aqui nós não temos um quarto seguro, porque o caso aqui está antigo, mas, tem que correr direito para lá, mas nós temos só escada, que está em um lugar mais seguro, porque se uma bomba cai, então, as escadas sempre, são, construção mais forte. Concerto, é. Até no prédio, você corre para a escada, para ficar na escada, não é? Para não, quando não tem, como ir para o garagem, como não tem, para um lugar mais seguro, todo mundo corre para as escadas. Porque tem os muros, as colunas, exatamente. A sustentação. Andar o mais baixo que tem, e fica, ou no quarto seguro, ou nas escadas, se você está lá fora, você fica no chão, coloca a mão na cabeça, e ora, ora para Deus. mas, então, sim, aconteceu, as crianças estão, eles foram, não sei, brincando na Jorginha, até, e, nós pegamos todo mundo, a cachorra também, meu gato, não, ela ficou, assim, e depois, nós estamos ouvindo isso, pensando, ok, vamos olhar nos nossos títulos, que isso não é uma coisa normal, estamos bem perto disso, e nós começamos a ouvir, e o caso, assim, e isso, como dá para ouvir de longe, mais ou menos, mas, quando você sente o caso sacudindo, fala que é perto, então, nós ficamos, como, tentando ser, como, e foi mais de cinco, que nós ouvimos, bem, bem aqui, nessa área, e uma, uma foi muito perto, outra que, várias que foram realmente perto, então, isso foi, realmente, uma surpresa, como, para Israel, ver que o Hamas, estão, realmente, declarando, uma, uma guerra, aqui, nós chamamos, ciclos de guerra em Gaza, porque nunca para, então, o começo de mais um ciclo, vamos falar, e o, em Jerusalem, todos, tocou sirenas, e o, coisa assim, como eu falei antes, os bombos que eles usam, normalmente, o nome deles são, é, caçam, esse é o nome árabe, que eles têm, eles estão, como, eles estão bombos, que vão, vai matar pessoas, e destruir casos, mas eles estão, um pouco mais pequenos, porque eles também, não chegam, por distância, Muita distância. Então, aqueles que eles usaram, para chegar em, aqui, no área de Israel, eles têm, eles têm, em número, em quantidade, mas, esses bombos, são, muito mais maiores, e o, de situação, está, muito pior também, porque, como eles estão, acho, cinco, seis metros, de, de bomba, e os outros, são, mais ou menos, duas, entre, entre duas, três, então, essa, é uma coisa, vamos falar, um pouco nova. Gê, você serviu, o exército de Israel, porque, todos os jovens, aí, servem, e você falou, que você perdeu, muitos amigos, na faixa de Gaza, no último estudo, você falou, muito, sobre a faixa de Gaza, que é o lugar, mais perigoso, de mais conflitos, você perdeu, vários amigos, soldados, lá na faixa de Gaza, porque eles vivem, atacando soldados, e tendo conflitos, lá dentro, e sempre, enviavam bombas, ao redor, de Jerusalém, mas ontem, foi a primeira vez, que a cidade, de Jerusalém, foi atacada, por faixa de Gaza, então, durante esses últimos anos, você entende, que esse conflito, desses últimos dias, está sendo o pior, de todos, então, isso, isso realmente, foi uma, uma, linha vermelha, vamos falar, e eles sabiam, eles sabiam disso, então, o, o Israel, claro, que ela, falou, nós vamos responder, com força, para esse tipo, de guerra, e, no mesmo tempo, o Hamas, e, também, o Jihad Islâmico, que estão, dois, ordinações, dentro de Gaza, eles começaram, a mandar, quantidade de bombas, que o Israel, nunca viu, no sul, eu acho que, nós nunca, vemos, tanto, tanta bomba, num período, muito curto, de tempo, então, o coisa assim, aqui em Israel, você também comentou, tem o Iron Dome, o Dome de Ferro, isso, eu vou explicar, o que é isso, é se, é, é como, eles falam, bateria, 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 acho não a mesma palavra, em português, mas, uma bomba, como um míssel, que, Israel, manda, para pegar, o outro míssel, no ar, então, o sistema, muito, muito, inteligente, inteligente, mas, também, é muito caro, muito, muito caro, para usar, mas, também, cada um, tem um, um número, específico, de míssel, que eles, tem, cada um, não, não é, como, sem fim, sabe, ah, podemos mandar, e tirar todos do céu, não, não funciona assim, também, você precisa, botar no lugar certo, para, para onde estão tirando, então, para o Jerusalem, tem defesas, mas, eles não foram prontos, para o, tiros para o Jerusalem, eles foram mais prontos, para o Tel Aviv, no geral, então, por causa disso, esses bombas, chegaram, e, e caíram, nessa área, e, como vocês podem ver aqui, estou na janela, falando, caiu um, aqui, bem aqui, pouco, pouco, não em casa, com pouco lado de casa, de novo, Deus, guarda Israel, o, o, o maiores dos casos, com esses bombos, caem muitas vezes, em lugares sem nada, ou pessoas, não foram em casa, de, em lager, sim, mas, foi um aqui, foi um, que caiu bem, bem perto do outro lado, mas, então, assim, o, quanti, esse, domo de ferro, ele funciona, bem, mas, também, precisa de pessoas, para funcionar ele, e, também, ele tem quantidade limitada, que ele pode usar, no mesmo tempo, então, o Hamas, eles não são, burros, vamos falar, eles, eles aprendem, de outras vezes, eles sabem, também, os sistemas, que o Israel tem, e, que é o plano deles, que, primeira vez, que estamos vendo isso, que eles mandam, quantidade absurda, de missiles, no mesmo tempo, para tentar, esse domo, ele não tem, como, para todas, entendeu? Eles estão mandando, eles conseguiram mandar, mais de, 130, mísseis, em, em, cinco minutos, o, o domo de ferro, está pegando, mas, ele não vai conseguir todos, ele vai conseguir, os mais, perigosos, porque o sistema, faz assim, ele, ele calcula, onde, o míssel, vai cair, e, se, está em um lugar, que, tem, concessão, casa, ele vai, vai pegar, se ele vai cair, num, um lugar, com, uma, terreno, sim, alguma coisa aqui, eles não vão, gastar, cada um, que eles pegam, do céu, é milhões, de reais, e, assim, funciona, e, e, por causa disso, estamos vendo, é, distração muito grande, também, no sul, e, estamos vendo também, agora, essa noite, eles começaram a chegar até o Tel Aviv, eles estão usando, de novo, bombas um pouco maiores, não mesmo que eles chegaram até Jerusalém, mas, bem parecido, e, hoje à tarde, eles mandaram, até hoje à tarde, foi mais de, 300, eu acho, não, foi, foi 300, até hoje da manhã, e, Tel Aviv, foi de manhã, foi uns 300, que deu, então, foi 300, mais de 200, a noite toda, e, hoje da manhã, acho que ele pegou uma, 100, 100, 150, alguma coisa assim, vocês, vocês estão entendendo, gente, que o dom, ele protege, toda Israel, mas, aqui está Gaza, aqui está Askelon, é a próxima cidade litorânea, aqui está Asdod, essas duas cidades, são as mais atacadas, tá, gente, e, aí, agora, Tel Aviv, está aqui, ó, está aqui em cima, tá, está aqui em cima, então, Tel Aviv, ele está atacando, daqui, e está chegando direto, agora, em Tel Aviv, e, chegou em Jerusalém, que está aqui, olha, onde o Jerusalém está, gente, só que, aqui, tem bastante montanhas, tá, porque, a gente sobe, né, só para vocês, verem, como que é o mapa, tá, onde que nós estamos falando. Sim, explica de novo, que aí, eu dei, torno a fósforos comentários, e aí, eles vão conseguir ver. Tá, ok, aqui embaixo, está Gaza, aqui está Askelon, que o JJ falou, hoje de manhã, e a noite, que foi muito atacado, e aqui está Asdod. Essas duas cidades, sempre são muito atacadas, essa região, é sempre muito atacada, por Gaza, constantemente. Nessa manhã, na madrugada, né, foi a noite inteira, ataque contra essas duas cidades, litorâneas. Sim. Então, hoje de manhã, chegou um número absurdo aqui. E no período da tarde, começou um ataque muito grande, em Tel Aviv. Tel Aviv está aqui, aqui em cima, tá? Então, Tel Aviv está aqui, então, de Gaza, até aqui. Jerusalém está aqui, gente. Mais ou menos, 75, 80 quilômetros. É, 80 quilômetros, mais ou menos. Então, o alerta, está sendo de 0, 80 quilômetros, tá? Dessas 48 horas, desde ontem. Por quê? Vem pra cá, e vem pra cá. Então, Gaza está aqui, ok? Território que era israelense, que era de Israel, Israel deu pra Gaza, e, essa confusão toda, é daqui, o ataque todo vem daqui. Daqui pra cá, tem túneis. Eles conseguiram, ano passado, tirar muitos, destruir muitos túneis. Onde passa armamento, onde passa muita coisa, aqui pra dentro. Uau! Uau! E o, uau! Coisa assim também. Meu Deus! Nos lugares mais perto de Gaza, pessoas têm, 15 segundos, pra chegar num lugar seguro. Em Tel Aviv, e aqui em Joselém, nós temos, 40 até, 70 segundos. Uau! e assim, gente, não dá pra parar toda a vida. Como, é assim também que eles querem, mas, uma coisa que israel, como, não, não é, como, eles não vão se dobrar pra isso. Eles, eles sempre, ok, sim, nós vamos nos guardar, e nós vamos tomar cuidado, mas nós vamos continuar. Por causa disso, eles não pararam os, o, o, esse festa de bandeiras, dentro de cidade. Eles falaram, porque, sabia, eles, eles querem cancelar, porque foi tanta tensão, dentro de cidade, velho, eles falaram, ok, vamos evitar, uma briga maior aqui, nós vamos fazer outro lugar, e como meio, acalmar, a situação. e depois, eles começaram a mandar bombas, eles falaram, não, 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 isso não, isso não, isso não rola assim, então, nós vamos fazer sim. Então, e por causa disso, nós vemos os, os vídeos de ontem, eles dançando no muro, e, como essa árvore pegando fogo, realmente não, não significa nada. Aquilo, eram fogos de artifícios, que os palestinos estavam jogando, e queimaram a minha árvore. Sim, pessoas como, gente, eu quero chamar a atenção, para esse tempo sério, que a gente está vivendo, algumas pessoas falam assim, isso é muito fora da nossa realidade, e o que mais me entristece, é ver brasileiros, americanos, seja qual for a nação, não se importando com, as notícias de Israel, porque nós cristãos, sabemos pela palavra, todos os estudos bíblicos, de escatologia, né Simone? E é aqui também, que eu já fiz, e terminei agora em abril, um ano de escatologia, com vocês aí, da série Sinais do Fim, todos os estudos bíblicos, baseia em Israel, né? Todos os estudos bíblicos falam, e os últimos acontecimentos, Apocalipse, vai acontecer em Israel. Então, Israel é uma nação, né, escolhida de Deus, é um povo santo, é uma nação santa, e tudo, profeticamente, Israel, é o termômetro profético, dos últimos dias. você quer saber, Jesus está voltando, se estamos entrando, se já estamos vivendo nos últimos dias, olhe para Israel. Quando você olhar para Israel, você vai entender, qual o momento da palavra, bíblico, ou profético, escatológico, nós estamos vivendo. E aí, me indigna, porque pastores, ministros, e várias pessoas, não estão caro no nome, sendo que, sendo que, tem a ver com a volta de Jesus, e outra coisa, tem a ver com uma guerra, que pode envolver as nossas nações, né? Uma futura guerra, que pode estar preeminente a vir, que é bíblica, né? Que é a terceira grande guerra mundial, a última guerra, que é ser Gog Magog, que todas as nações contra Israel, está muito evidente que vai acontecer daqui para frente, se os conflitos continuarem intensificamente. Então, como a Israel está longe, não tem nada a ver com o Brasil, como não tem nada a ver com o Brasil, se Israel é o centro da profecia bíblica dos últimos dias, é o centro de gente apocalipse, né? Até o fim da história, e nossas nações vão estar envolvidas nessa última guerra. todas as nações. Então, nós temos que levar sério, nós temos que orar por Israel. Sim, nós temos que orar pela Palestina também, para que eles conheçam o Senhor, para que eles sejam salvos, para que nós podemos evangelizar, e precisamos evangelizar tanto judeus como árabes, é por isso que os meninos estão lá, e por isso que a gente ama ir lá também. Nós temos que amar os dois povos, sim, da mesma forma, mas, nós precisamos entender que esses conflitos, eles são históricos e proféticos, e ao mesmo tempo, nesse tempo que nós estamos vivendo, por tantos sinais bíblicos, eles também são escatológicos, e que todas as nossas nações vão estar envolvidas no final dessa história. Então, eu me indigno muito, pastora Simone, tá? Me perdoe, abri o coração aqui, de não ver nenhum pastor, nenhum ministro, se levantando hoje no Brasil ou nos Estados Unidos pra falar dessa situação de Israel, pedir oração, né? E dizer, gente, vamos orar, porque nós estamos envolvidos nessa história, essa é a nossa história, igreja. Essa é a história da palavra que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó deixou pra nós. E essa história termina aqui em Apocalipse, envolvendo toda a nação de Israel, né? E termina com uma grande guerra que as nossas nações vão estar envolvidas. Então, eu acho muito, mas muita falta de conhecimento bíblico, não. Talvez falta mesmo uma frieza espiritual, né? De uma igreja indiferente aos acontecimentos mundiais, indiferente aos acontecimentos dentro do coração da história bíblica dos últimos dias, né? Posso falar uma coisa? Sim. Uma coisa que eu quero explicar que também foi muito claro que eu conheço, eu vi, eu também conheço pessoas, até cristãos, que são parte do Air Force de Israel e que estão envolvidos, eles sabem realmente o que acontece. Então, uma coisa que as notícias mostram e falam como Israel está bombando em Gaza e pessoas estão morrendo e tudo isso. Então, assim, primeira coisa, eles estão iniciando essa guerra, eles estão mandando bombas para lugares de civis, como eles não estão até tentando chegar nas bases militares, eles estão indo para o Tel Aviv, para o Jerusalém, para o Astor, para o Asquilão, para matar pessoas, civis. As pessoas, as povos? Ponto. Então, esse não é uma guerra da parte dele, é terrorismo, tá? Agora, quando Israel responde, porque eles precisam se defender, eles precisam defender o povo daqui. Eles não só vão ficar tirando as bombas e ficar tranquilos, não, como eles precisam destruir esses lugares que eles estão mandando as bombas, eles precisam destruir os lugares que eles guardam as bombas e aqueles que estão treinando para mandar essas bombas, né? Faz sentido. Qualquer outra nação, qualquer outra nação, vamos falar assim, já destruiu Gaza, matou todo o povo, ninguém fala nada, tá? Vocês só precisam olhar para a Rússia, para a Fácil, do Afeganistão, os Estados Unidos, eles mataram em tudo lá, porque pessoas morrem em conflito, sim. Então, mas quando Israel responde, a inteligência é tão forte, eles sabem onde são os líderes. Já nesse último 24 horas, nós conseguimos matar três ou quatro cabeças do Hamas, cabeças do Bihad Islâmico, porque nós sabemos aonde eles estão, nós sabemos quem está aonde, e eles só mandam bombas para esses lugares, cada um precisa ser certificado e pelo do top do exército, sabendo, ok, nós sabemos com certeza que essa pessoa está aqui, ou essa coisa está aqui, e nós vamos destruir esse ponto, então eles atacam pontos, eles não mandam bombas sem pensar. Então, assim Israel funciona, e às vezes, muitas vezes, o que o Hamas faz, como para vocês entenderem, o Gaza, um lugar bem pequeno que vocês viram, tem dois milhões de pessoas lá, muitas pessoas, são as cidades mais como cheias, pequenas e cheias, é lotado, gente. E dentro disso, o Hamas já fez túneis em cidade toda, como para se defender e tudo isso, e guardar as bombas, tudo isso, tá bom? Então, por causa disso, também, Israel não ataque com tipo de bomba que vai explodir tudo, porque eles sabem, vivem pessoas lá também, nós não queremos matar crianças, nós não queremos matar pessoas, mas o Hamas faz, eles vão para os hospitais, eles vão para as escolas, eles pegaram famílias e eles mandam os mísseis dentro desses lugares, então, essas coisas que eles usam para mandar, os maiores eles estão bem como pequenos, como não é uma coisa enorme que precisa, então, dá para entrar na escola e subir no telhado da escola e mandar de lá, ou mandar de casa cheia de famílias, porque eles estão fazendo isso, porque eles sabem quando o Israel atacar, eles vão matar eles, ou talvez eles não vai tirar, eles não vão responder nesses pontos, porque eles sabem que tem pessoas lá, eles não querem matar, então, tem vários jeitos que Israel fazem contra, como guerrear nesse tipo de terrorismo para tentar não matar e tentar não matar pessoas que não deveriam ser matadas e uma das coisas que eles fazem, nós vemos isso em cada guerra, eles falam, nós vamos atacar esse ponto, sabemos que aqui vocês estão guardando bombas, então, sai daí, sai daí, eles avisam, eles avisam onde eles vão lançar, onde eles vão atacar, onde eles vão destruir e avisam, para a população, sai daí, e depois eles atacam, mas o que o Hamas faz? Porque eles querem, eles querem mostrar a maldade de Israel para o mundo, então, eles não deixam a pessoa sair muitas vezes, ou eles, eles colocam famílias, eles colocam crianças bem perto desses lugares, e, como, o que Israel vai fazer? Como, Israel, nesse último 24 horas, eles atacam mais de 150 pontos específicos, eles, eles mataram, de novo, o que eu falei antes, quatro cabeças de, e foram responsáveis para esses ataques nos últimos dias, para Israel, e eles pegaram o quarto, exatamente eles, onde eles foram, o carro que eles foram dentro, com, esse, o nível de como eles estão ficando exatos, e, esse é o principal do exército de Israel, e o mundo não sabe disso, ninguém fala disso, porque, eles querem tirar o Israel mal, e, com certeza, como, tem distração, tem pessoas que, que estão morrendo, e isso é muito difícil, como, e nós precisamos, tem, tem cristãos lá no Gaza, que, como, nós precisamos orar por eles, nós precisamos orar para os palestinos, realmente, para Deus, se revela para eles, nós, nós não querem matar eles, mas, essa maldição de terrorismo, tem que responder, e se eles querem, eles preferem matar o próprio povo, e, como, para, também matar os judeus, de, de não matar, sabe, faz sentido, mais de seis crianças foram matadas, hoje, em Gaza, por causa, dos mísseis de Hamas, porque os mísseis, sempre funcionam, então, às vezes, eles, não vai, explode no mesmo lugar, e, nessas falhas, seis crianças, foram matadas, e, dentro de tudo, Israel, tem confirmado, 30, 30 palestinos, que foram matados, entre esses ataques, nos últimos, 30, quatro horas, e, eu acho, de, que eu tenho aqui, mais de 15 foram, militares, de Hamas, e os outros, eu acho, entre esses, tem nove crianças, que é muito triste, é muito triste, mas, esse, esse, esse não, como eu não vou falar, não é culpa de Israel, mas, também, não é, porque, eles, de novo, eles falam, eles falam, nós precisamos atacar aqui, sai daí, sai desses, desses lugares, Israel sempre avisa, os ataques, para retirada, da população, o, o, Palestina não, uma ataca, em cima da população, eu tenho perguntado, ah, existe um prédio, que foi destruído, de três andares, quem que foi, realmente, Israel atacou, atacou, atacou o Gás, gente, porque alguém, foi gravando, esse caso, exatamente, exatamente, eles, falaram, nós vamos destruir, esse caso, uma casa, do, um cabeça de Hamas, que eles, mataram, eles, eles, foram, a casa, nós falamos, ok, você manda, bom, vamos ser sinceros, nós vamos destruir, sua casa, nós sabemos, aonde você mora, então, todo mundo, sai desse lugar, nós vamos destruir, a casa dele, então, todo mundo, ficou gravando, como, tem vídeos, eles não estão, com medo, por quê? Porque eles sabem, que o Israel vai, pegar essa casa, só essa casa. Exatamente, olha o que falaram aí, até a minha discípula, Adilene, amada, um beijo de Israel, e os seus princípios, gente, o Israel, por mais errados, também, que sejam, por não terem Jesus, ainda, eles têm os princípios, então, eles atacam, mas, eles avisam a população, os civis, a população civil, para sair, e eles atacam, exatamente, nas casas, dos terroristas, nas obras, onde eles guardam lá, as bombas, eles vão no lugar certo, o Palestina não, solta bomba, e onde caiu, caiu, só voltando um pouquinho, em relação ao domo, gente, o domo só consegue segurar, sem mísseis, sem bombas aéreas, então, quando é lançado, mais do que sem, ao mesmo tempo, eles não conseguem, são esses que caem, em terra, foi o que perguntaram aí, né, então, por isso que são lançados, vários ao mesmo tempo, né, eles são interceptados, no ar ainda, por causa desse domo, de proteção, mas muitos caem, porque são lançados, É como, é para vocês entenderem também, né, como alguns podem estar perguntando, tá, mas essa, essa realmente vai ser a última guerra, vai estourar uma guerra, disso tudo, existe muitos fatores, que realmente pode explodir uma guerra, tá, nós não vamos dizer que, ah, não vai acontecer, tem muitas coisas, realmente, que nós estamos vendo, que não aconteceu nas outras, como o JJ estava falando, tem muito mais mísseis, que foram atacados, foram enviados, atacaram Israel, e estão ainda atacando, hoje, até agora há pouco, duas horas atrás, eu estava conversando, Oi? Dá para ouvir, está caindo, vocês estão ouvindo? Bota para eles ouvirem, JJ. Não sei se você não conseguiu ouvir. Eu consegui ouvir, eu consegui ouvir, meu Deus. Sim, claro que dá, meu Deus. Tá, gente, isso é algo muito sério, isso é algo muito sério, eu estava, né, a gente estava conversando, e a minha nora até falou assim, é uma opressão o dia inteiro, o que que vai acontecer, o que que vai acontecer? E até ela estava falando assim, será que a gente vai ter que ir para o deserto, o que que a gente tem que fazer? Porque realmente, gente, é tanta pressão, é tanta pressão que está acontecendo nesses dias, que nós estamos assim, ok, nós estamos falando das guerras, nós estamos falando de Israel, nós estamos sabendo que as coisas vão, estão acontecendo no mundo inteiro, tudo que está acontecendo, desde a pandemia e tudo mais, e o centro do mundo, tudo que está acontecendo hoje em Jerusalém, é para que nós estejamos atentos, e em oração, e entendendo, a palavra de Deus diz assim, alguém falou até sobre a figueira, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam, as suas folhas brotam, sabéis que está próximo o verão, assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabéis que está próximo as portas, em verdade, vos digo, que não passará essa geração, sem que tudo isso aconteça, a palavra de Deus está nos avisando, essa figueira é Israel, setenta anos atrás, ela foi estabelecida como nação, setenta e poucos anos atrás, e nesse setenta, nessa geração, nessa geração inteira, o que tem acontecido? Israel tem tentado existir, e ela existiu, ela existe, não tem como a gente negar isso, não tem como simplesmente deixar, o que eu li está em Mateus 24, 32 até o 34, Mateus 24, 32 até o 34, então, a figueira, gente, representa a casa de Israel, nós não podemos negar, nós não podemos tomar isso para nós, então, o senhor está dizendo aqui, vigiai, tipo, nós não sabemos quando que o ladrão vem na casa, para a gente ir lá e defender a casa, ele continua falando isso aqui, não, mas nós precisamos vigiar nesses dias, e está atento ao que está acontecendo em Israel, está atento ao que está acontecendo em Jerusalém, não é normal, como o JJ falou, tem coisas na nossa vida em Israel, que nós aprendemos a viver, nós não podemos parar, nós temos que continuar com a tensão, então, você imagina um povo ser treinado desde o primeiro dia com guerra, tem como parar, tem como desistir, tem como não construir, não, nós vamos construir, eles vão construir, eles vão caminhar, agora a pressão é muito maior, e se estourar uma guerra mesmo, vai ser muito maior a situação, e nós sabemos que muitas nações vão tomar a partida, e vão se envolver nessa guerra, então não vai ser uma coisa que está explodindo, Israel está uma panela fervendo ali, uma panela de pressão, e a coisa está, 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 e todo mundo em volta está olhando para ver o que está acontecendo, isso gaza, como ele falou, é um oportunista, o Hamas é, ok, vamos começar, só que eu quero chamar a atenção para vocês, para algo, para que todos orem, não é algo que pode estar acontecendo, mas pode estar acontecendo, que tem a ver com as profecias dos últimos dias, e a atenção que nós temos que ter, em toda a questão política, geopolítica, de espaço, de território, e com a palavra de Deus, eu tenho, a pastora Lilian tem dado aula, tem ensinado sobre isso, eu também tenho procurado ensinar, a DJ também, a gente tem feito grupos, a parte do Instagram, ensinado diligentemente sobre Israel, sobre os últimos dias, o que nós precisamos orar, como nós precisamos nos posicionar, gente, como a pastora Lilian também exortou, nós estamos tão fora da realidade, que nós não conseguimos entender o que está acontecendo, para nós é muito ideal tudo isso, mas é real, é uma coisa que acontece em Israel, por 70 anos, só que agora tem sido muito maior, agora é toda a força dentro, Lilian, das pessoas vindo com facas, vindo com pedras, vindo com violência, tendo uma força, um movimento jovem, dentro do meio palestino, vindo com muita força, vindo com tudo, e também os ataques que estão vindo de fora, com muito mais força, e o que está acontecendo no Monte do Templo, de novo, Monte do Templo, não é governado por Israel, é governado por quem? Pela Jordânia, a Jordânia é a maior, quem viu a aula passada, vai ver, é a maior divisa que tem, de Israel, vamos dizer assim, existe uma parede ali, protegendo Israel, vocês conseguem ver a jogada, vocês conseguem ver o nível de ataque, aí quando aparece, qualquer governo que se levanta, imagina o rei da Jordânia, como nessa situação não está, o que eu vou fazer? Israel sabe que tem que se defender, mas Israel também não pode atacar, porque senão ele também vai ficar numa situação difícil, com os outros países, que aí entra Irã, entra Arábia Saudita, entra Líbano, entra, nós precisamos entender, sobre esse tempo, e sobre as nações, gente que estão em volta, então, se acontecem coisas piores, o que vai acontecer? A Jordânia vai se posicionar, de alguma maneira, para a defesa, e aí, o que pode acontecer? O Irã se levanta, quer destruir, você consegue entender, que eles são meio oportunistas, em todas as coisas, que estão acontecendo, e não podemos esquecer, Israel passou um ano fechado, Gaza também, por causa da pandemia, e tudo mais, e assim, gente, muita guerra é feita, para levantar recursos, muita guerra, tipo, Hamas precisa de dinheiro, todos esses governos, precisam de dinheiro, tem tudo isso, tem toda uma coisa, envolvida ali, e aí, o que está acontecendo? Aí, você começa a ver, reações da Rússia, reações de outro, não, sou contra Israel, Israel não pode fazer isso, porque fica aquela imagem, ah, Israel destruiu aquele prédio, Israel matou aquelas crianças, Israel fez aquilo, só que na verdade, Israel começou a ser atacado, 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 sobre o que estourou, a respeito das casas, é o que eu falei, existe essa coisa, de que Israel é justo, tem coisas, que o governo é justo, que o Supremo Tribunal é justo, ele vai, realmente, ver, de quem era a casa, o que aconteceu, o que não aconteceu, como foi tomado, não foi tomado, tudo, não passa nada, então existe, eles encontraram um momento de fraqueza, também no governo, entendam isso, então orem pelo governo de Israel, eles encontraram um lugar de fraqueza, nesse momento do governo, do Netanyahu, e era o melhor momento, para fazer muita bagunça, também nas eleições, gente, o Hamas, ele quer ter controle lá dentro, e se ele mostrar a força dele, você acha que as pessoas, não vão votar nele, então existe essa guerra dentro, existe a guerra fora, e aí se não houver controle, imagina, se de repente o Líbano, começa a reagir agora, lembra um mês atrás, não estava tendo alguns problemas, com o Líbano, não estava tendo algumas reações, só que aí é o nosso temor, o Líbano, não tem essas armas, feitas em casa, como o Hamas, é outra história, é outra situação, o Líbano ali é o Hezbollah, gente, deixa eu pular para vocês, lá nos estudos sinais do fim, que é essa série, que eu terminei agora em abril, de 40 estudos, desde o ano passado, em janeiro do ano passado, eu expliquei muito bem geopolítica, é o seguinte, o Irã, o Iraque, a Turquia, esses países, já estão aliançados, politicamente, com a Rússia, a Rússia, e a China, gente, vocês têm que acompanhar os estudos, porque se vocês estudam, igreja brasileira, igreja dos últimos dias, estudem, procurem as informações, leiam a palavra, estudem também sobre escatologia, geopolítica, para vocês estarem atentos, porque vocês vão ser, poderão ser levados pelos ventros, ventros de apostasia, que vai se levantar nos últimos dias, até mesmo, para ir contra Israel, o que eu falei lá, a Rússia e a China, assinaram um tratado de aliança, já com alguns países árabes, tá, esse, por quê? Porque são países comunistas, e os países comunistas, são aliançados com os países árabes, por que que eles fizeram essa aliança? Já, pensando no petróleo, óbvio, tudo envia, envolve o dinheiro, o amor ao dinheiro, tá, gente? E também, pensando em uma futura guerra, se acontecer alguma coisa, nós estaremos do lado de vocês, quer dizer, a Rússia, que na primeira guerra, na segunda guerra mundial, ficou do lado da Inglaterra, dos Estados Unidos, defendendo Israel, não mais está do lado de Israel, a Rússia e a China, já estão aliançados com a Turquia, Síria, Irã, Iraque. Gente, metade desse, desse batalhão do exército aí, dessa guerra futura, já está aliançado, e os únicos países que eram aliançados com Israel eram Estados Unidos, a Europa e o Brasil. Vocês estão entendendo a seriedade disso? E a guerra de Gog Magog, lá de Ezequiel 37, que nós vamos explicar nos próximos estudos de Israel? 38. É, todas as nações contra Israel, e só Deus, Deus é que vai proteger Israel. Nós não estamos caminhando para tudo isso acontecer, se essas alianças já estão sendo assinadas, já foram assinadas. Se vocês olharem na internet, vocês vão achar o tratado, a aliança da Rússia e da China com os países árabes. Está lá. Então, gente, vocês precisam estudar. Nós estamos tentando fazer o nosso melhor das informações bíblicas, escatológicas e geopolíticas para vocês. E vocês precisam ser uma igreja pronta para viver aquilo que está por vir. é sim possível ter uma grande guerra. Não quer dizer que seja agora, né, Simone? Pode ser nos próximos anos. Se esses conflitos entre Gaza e Israel continuarem e ficarem muito tensos, as nações ao redor vão se posicionar em defender. E em que que eles vão defender, gente? Se as nações estão se aliançando em favor dos países árabes. Entende? Então, nós estamos caminhando para que realmente a palavra bíblica aconteça. Por isso que nós vamos ensinar sobre a guerra de Gog e Magog, né, pastora? Aqui de novo. Falar mais sobre isso. Mas assim, gente, nós temos conversado muito sobre isso, né? São estudos que você precisa notar, que você precisa prestar atenção, você precisa se interessar pela história. Parece uma coisa tão não espiritual. Mas é. Por quê? Porque vai preparar a gente para conseguir enxergar as coisas que o Senhor está mostrando que está acontecendo em volta e nas nações. Então, nós sabemos o que está acontecendo hoje. Pode haver sim. Então, como eu estava dizendo, pastora, a minha preocupação é se aperta dentro de Jerusalém e começa a ter mais ataques no Monte do Templo, a Jordânia vai ter que se posicionar porque ela é responsável pelo Monte do Templo. E aí, o que é que eu chamo de Monte do Templo, tá, gente? Eles chamam com outro nome lá das mesquitas deles, mas para mim ele sempre vai ser um monte do tempo. Ali o Senhor escolheu aquele lugar, ali o Senhor estabeleceu para construir o Templo dele, ali ele estabeleceu para os pés dele que estão ali para as orações subirem diante do altar dele. Então, para mim, aquele lugar se chama dessa forma. Então, o que é a minha preocupação? É que isso chegue a um extremo e possa vir estourar muito mais coisas e hoje, por mais que ela esteja parecendo que Israel está fraco por causa dessa questão política que está acontecendo no dia de hoje, o que a gente consegue ver? A mão de Deus ainda vindo sobre Israel. Se não for a grande guerra, o Senhor vai trazer algo que vai parar um pouco, mas isso faz parte de uma grande guerra lá na frente. Então, com certeza, nesse processo, se levanta alguém que vai trazer uma paz e tudo mais. Nós já estamos vendo isso sendo costurado há muito tempo. Nós estamos vendo o que também o Trump fez, o que o gênero dele também faz e toda essa aliança que também aconteceu com Israel com países árabes. Então, nós sabemos que as coisas estão acontecendo. Nós sabemos as alianças também mais fortes com a Europa, com a França. Por quê? Porque não é só o petróleo, pastora Lília, é a reserva de gás que foi encontrada, chamada de Leviatã, onde está no poder de Israel. Então, Israel é um ponto no mapa, mas todos ali querem todas essas riquezas e esse poder que está na mão de Israel. Imagina se um governo como Hamas entra, agora vamos falar dentro dessa bomba, que é essa região aqui, entra e começa a dominar. Aí entra um governo, aqui ó, para quem é a favor dos de esquerda, entra um governo de esquerda aqui. O governo de esquerda aqui vai fazer aliança com aqui e vai permitir que aqui exista. Como lá atrás permitiram que isso daqui existia? Esse negócio pequenininho aqui está fazendo uma bagunça. Imagina isso daqui. Isso aí. Gente, presta atenção. Tudo isso foi já explicado nos sinais do fim. Lá em Daniel capítulo 7, fala dos 10 chifres da visão que Daniel teve da estátua. Esses 10 chifres serão a última aliança de 10 nações que vão se levantar, 10 reinos, 10 reinos que vão se levantar nos últimos dias e se aliançar. Essa aliança já existe. Essas nações já estão aliançadas, que são essas nações que fizeram um acordo lá em Bruxelas, na Bélgica. Eles estão sendo aliançados, parte da Europa, com algumas outras nações. E também tem a aliança da Rússia-China com os países árabes. Esses 10 países já estão se levantando. Desses 10 chifres de Daniel capítulo 7, nós já estudamos isso. Só estou repetindo aqui rapidamente. Vai lá nos estudos de sinais do fim e acho lá. Estudo a sinais do fim Apocalipse capítulo 7. E aí, desses 10 reinos vai se levantar um chifre menor de todos que vai ser mais abominado, mais destruidor que os 4 primeiros impérios de Daniel capítulo 7 também. Que ele viu o primeiro império babilônico, ele viu o império persa, ele viu o império persa-romano e viu o império romano. Do império romano nascerá 10 chifres, que são essas 10 nações que vão se levantar nos últimos dias. E dessas 10 nações é que eles vão levantar o pequeno chifre, que é o anticristo. Então, tudo isso é bíblico, gente. Essas nações já estão se reunindo, essas alianças já estão sendo feitas. Está faltando muito pouco para chegar mesmo o governo final do abominador de Jesus voltar, de tudo acontecer. O pastor Josué, pastora Simone, o nosso amado aqui, amigo pastor José, colocou Jesus chega em duas semanas. Gente, tem a ver com as 70 semanas de Daniel. Não vão pegar como... Não, é duas semanas literais. São as 70 semanas de Daniel que está lá nos estudos de Daniel que a gente já deu. Então, assim, é muito importante vocês estudarem para vocês entenderem o cenário mundial. Tudo está acontecendo. Tudo. Incrível como nós tocamos nesses assuntos, né, pastora Simone, nesses últimos semestres. Pastor José fez parte dos estudos, a pastora Simone também. Nós falamos de coisas que estão começando a acontecer, que começaram a acontecer dias, semanas depois. Os sinais estão aí, sabe? As coisas que vocês escutaram ali o bombardeio. Uma coisa... A gente está aqui falando e trazendo também a lembrança da história, da palavra de Deus, da profecia. Mas vocês conseguem compreender que isso é real? Vocês conseguem compreender que nós estamos vivendo um tempo que nós não podemos mais ser uma igreja isolada, uma igreja fechada a aprender, uma igreja voltada a pegar a palavra e roubar toda ela para si mesma e não ver a história de Israel e não ver o que o Senhor vai fazer. Gente, vai chegar uma hora que vai acontecer as coisas e nós vamos ficar de fora de o que está acontecendo. E eu não estou falando de arrebatamento, não. aí nós vamos ser arrebatados, nada nós vamos passar. Irmão, se tu não estiver preparado no Senhor e sabendo as coisas que vão acontecer e se guardando no Senhor firme, entendendo a palavra de Deus e vendo os sinais que estão acontecendo hoje, você pode desistir do Senhor. Gente, a igreja vai ter que estar preparada. A igreja vai ter que estar preparada. a igreja vai passar por parte de todo esse processo. Vai passar por muita coisa. E aí essa igreja, né, da pregação da prosperidade, que tudo tem, tudo pode, tudo faz, e luzes e palcos e telões e multidões e não sei o que, não sei o que. Gente, de verdade, Deus está separando o joio do trigo. Perdão que eu estou falando. Gente, eu estou assim. Mas é uma coisa que é verdade. Eu estou apavorada. A gente está falando de Israel, está falando de uma coisa real. As pessoas querem pegar alguma coisinha assim e dizem, ai, não é isso, mas Deus, né? Deus é maravilhoso e ele cumpre a palavra dele. E ele diz em Ezequiel, ele fala, Ezequiel, no final de Ezequiel 38, ele diz assim, assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberei que eu sou o Senhor. Então, tudo que está acontecendo, tudo que está se movendo, que não é ouro caindo do céu, está na cabeça da gente, enchendo a nossa mão, mas são guerras, são o Senhor mostrando para as nações que ele é o Deus de Israel, que ele vai prevalecer, ele vai santificar o nome dele em Jerusalém, aquele povo negou, Israel deixou, muitos não acreditam mais e todas as outras coisas. Gente! E todas as outras coisas que acontecem, entendeu? Mas nós precisamos entender que esse tempo é importante nós orarmos. Então, assim, eu vou pedir, orem pelo governo de Israel. Orem para que não entre algo de esquerda lá, um governo de esquerda, porque eles vão aceitar muita coisa e não dá. Então, orem pelo governo de Israel, orem pelas famílias, pelas famílias encontrar o Senhor, para as famílias voltar para o Senhor, para que haja restauração. Orem pelos jovens, para sair a ilusão, a fantasia das drogas e tudo que acontece em Israel, gente, acontece. É real, sabe? É muito real isso. Então, orem, orem por Israel. Ô, gente, orem. Orem para que o coração deles esteja na mão do Senhor, para que se for agora o tempo de acontecer, também nós, como igreja, venhamos fazer o nosso papel. Gente, agora eu vou entregar uma palavra profética. E é muito bom vocês gravarem isso. Igreja brasileira, saia do nível da imaturidade. Agora, igreja brasileira, saia do nível da imaturidade espiritual. Igreja mundial, saia do nível da imaturidade espiritual, da irresponsabilidade espiritual. Jesus está voltando. Nós estamos vivendo os últimos dias, vários sinais na terra, nos céus. Sinais, um após outro. Isso quer dizer o seguinte, gravem essa palavra. Como as dores de parto, uma grávida, como uma grávida que está com dores de parto para dar a luz ao seu filho, e as dores de parto se intensificam ao nascer para perto do nascimento, assim está a terra. Assim estão as nações. Nós estamos sofrendo dores de parto. Essa pandemia não é uma simples pandemia, é uma guerra biológica. É uma guerra biológica a qual a China enviou esse vírus para destruir as nações, para estar financeiramente no topo da cadeia e comprar tantas cidades e tantas empresas. O que nós estamos vivendo são as dores de parto de 1 Tessalonicês, capítulo 5, meus irmãos. e nós precisamos acordar a igreja. Acordem, saiam desse nível de imaturidade, dizer assim, ah, mas falta muito tempo, ah, mas sempre falam que Jesus está voltando, amados, se aprofundem no conhecimento da palavra, busquem o conhecimento bíblico, escatológico, busquem o conhecimento bíblico, estudem a palavra, estudem aqueles que estão dando estudos de escatologia, que estão dando informações para vocês, não é? Parem de buscar entretenimento, igreja. Parem de ocupar o seu tempo com entretenimento, com músicas. Brasil, saia do nível da música em nome de Jesus. A música não vai nos salvar. A adoração musical não vai me salvar, não vai te salvar. E olha que eu sou uma adoradora e eu canto. Mas eu estou entregando essa palavra no temor do Senhor para vocês. saiam do nível da infantilidade. Parem de seguir músicas. Ai, eu não suporto esse nível de imaturidade da igreja que não lê a Bíblia, que não estuda a Bíblia, que não se prepara para o dia final. Os sinais estão acontecendo, as trombetas estão tocando. Deus está enviando antes para tocar trombetas mesmo nas nações. O outdoor de Deus está brilhando nos céus de Israel, de Jerusalém, das nações, dos Estados Unidos, do Brasil. Porque tudo isso aí é Deus permitindo para tratar com o povo desobediente, imaturo, que não ouve a voz de Deus, que não lê a palavra, que não ama a palavra e por isso não ama a Deus. E quer cantar para Deus uma música sem amor. então saiam do nível da adoração musical e entrem por favor Brasil e nações e igreja brasileira, igreja mundial no nível da adoração da obediência. Porque é a obediência que Deus está esperando de nós agora. Porque eu cantar, você cantar e ouvir e seguir ministros que cantam e estão gravando música em meio uma guerra. Nós estamos em meio a uma guerra biológica, uma guerra espiritual de alto nível que doutores de guerra espiritual falaram nunca a igreja mundial passou por uma guerra a qual nós estamos vivendo e cantores, ministros, pastores preocupados em gravar músicas. Me perdoe, irmãos, amadureçam, sigam aqueles que vão te ensinar a verdade, a palavra da verdade, a palavra, a verdade precisa ser ensinada a vocês. vocês precisam elevar o nível de conhecimento bíblico, sigam pregadores da palavra, parem de ouvir coaches evangélicos, porque o coach, essa capeta, essa palavra veio do inferno para desviar a atenção da palavra dos jovens, desviar a atenção da igreja, dos profetas de Deus. Então, Deus tem os profetas dele, como Deus usou Samuel para exortar e para ser uma voz profética sobre Israel, Deus tem os profetas deles de hoje, que estão exortando a igreja, que estão chamando a igreja para o conhecimento, para um posicionamento de responsabilidade, e o inferno levantou os coaches para distrair você de ouvir os verdadeiros profetas, que são, sim, duros no ensinar, mas são verdadeiros. E está levantando os coaches proféticos, né, do capeta, do inferno, para distrair a sua mente, as suas emoções para o positivismo. E eu vou dizer para vocês, vocês sabem o que é o positivismo? Bem parecido com o iluminismo, aquilo que acabou com o cristianismo aqui na Europa. Acabou com o cristianismo na Europa. O positivismo não está aqui na palavra, nenhuma palavra de positivismo. Aqui a palavra é a palavra da cruz, é a palavra da vida de obediência a Deus. Aquele que ama a minha palavra e aguarda e ama os meus mandamentos, este me ama. Se você ama Deus verdadeiramente e ama Jesus, você vai amar a palavra dele. E se você ama a palavra de Deus, você vai estudar essa palavra. Todos os dias, ao invés de gastar tempo nas suas redes sociais atrás de pessoas que cantam maravilhosamente bem, mas não tem ensinado você a se posicionar como uma igreja verdadeira, como a noiva de Cristo que precisa ser salva, salva de tantos domínios e tantos poderes de engano e de mentiras que estão sendo pregados hoje. Aqui falaram, não sei quem foi, nem quero saber, falaram dos lobos. Existem muitos falsos profetas se levantando hoje e pregando um falso evangelho que tudo vai melhorar. Isso não está na Bíblia. Isto não está na Bíblia, esse não é o evangelho de Cristo. Parem de seguir pessoas famosas e vão atrás dos profetas, dos estudiosos, dos mestres que pegam a Bíblia, que ensinam a Bíblia, que se importa com você e com a sua salvação, com o seu conhecimento bíblico, porque através do seu conhecimento bíblico é que você vai temer a Deus. e através do seu temor a Deus é que você vai ser salvo. E se você quer ser a igreja dos últimos dias, a noiva de Cristo, você precisa estudar, ler a Bíblia, é isso que você precisa saber. E ó, desliga o seu celular, desliga as suas redes sociais, desliga tudo o que te tira a tua atenção, todos os entretenimentos que tiram a tua atenção e vai estudar, vai se preparar à igreja, vai se preparar, vá se preparar, saia do nível da imaturidade, da infantilidade e suba ao nível da adoração da obediência. A adoração da obediência, amados, eu não tenho nada contra a adoração musical. Eu sou uma adoradora como o JJ é, como a Simone é e nós adoramos aqui no Any Hope. Mas se a minha adoração for só musical e não for de obediência, eu jamais verei a Deus. Nós jamais veremos a Deus. Então, Brasil, saia do nível só musical da meninice e entre no nível profético, vá atrás dos profetas, vá atrás dos estudos, dos confrontos, porque quem não gosta de ser confrontado, não é? Não gosta de ser amado, porque quem ama confronta a palavra de Deus, é o confronto de Gênesis, é o apocalipse. Como é que nós vamos fugir de confronto se você abre a Bíblia e aqui só tem confronto? Eu não entendo, pastora Simone. essa é uma igreja, Jay Jay. Eu não sei qual é a Bíblia. Eu não sei qual é a Bíblia. uma geração que não gosta de ser confrontada. Eu não sei qual é a Bíblia que eu vou expor o talento. Eu não sei, porque se é confronto de Gênesis, apocalipse, meu irmão, Deus confronta porque ama e aquele que não ama não confronta, não disciplina, não manda juízo e juízo e disciplina é de Gênesis, apocalipse e que, gente, parem de seguir os falsos profetas, os falsos mestres, lobos, que estão se levantando para enganar a muitas ovelhas e levá-los para o inferno. Amados, por favor, acordem. Essa é uma palavra profética do Espírito Santo para vocês. Saem do nível da imaturidade. Da imaturidade. até hoje? Você está brigando com seus irmãos e guardando mágoa até hoje? Você está se levantando uns contra os outros até hoje com desonra e, ai, porque fulano me feriu. Até hoje, nesse nível de mimimi, me perdoem. Subam o nível da imaturidade. Perdoem. Perdoem cem vezes, cem vezes, setenta vezes, setenta, todos os dias. Perdoem. Liberem perdão uns aos outros seja uma igreja madura porque a igreja que vai subir arrebatada com Cristo Jesus é a noiva madura, santificada, revestida de justiça e com conhecimento de Deus. E você não vai ter conhecimento de Deus se você não amar essa palavra. E eu sou filha e a pastora Simone também, não é? Irmãs do Gregório McNutt, um grande profeta, nosso irmão, nosso amigo, nosso pai espiritual que nos ensinou tanto a ser uma voz profética para o Brasil e para as nações. Mônica, muita alegria de ter aqui conosco, muito mesmo, Mônica McNutt, esposa do nosso amado Gregório McNutt, um dos maiores profetas que eu já conheci ou o maior que o Brasil já conheceu até hoje. Um homem que amou Jesus acima de tudo e que amou essa palavra e que ensinou essa palavra com diligência e santidade. E é essa voz profética que nós queremos continuar esse eco do espírito do espírito de Elias que estava sobre a vida do Gregório que está sobre a nossa vida e os erros que nós temos por essa palavra por essa verdade. Geração geração amada vocês são escolhidos para viver nos últimos dias se preparem para a guerra. Preparem-se para a guerra. Noiva de Cristo preparem-se para a guerra porque nós vamos passar por dias de guerras como mais ainda que já passamos até aqui como o JJ mostrou mísseis caindo aí, né JJ? Nós podemos ouvir podemos ouvir o som dessas bombas essas essas dores de parto vão intensificar e até que nasça tá? Vamos ler aqui primeiro essa licença porque eu quero deixar a base bíblica para tudo que nós falamos a gente precisa deixar por isso que eu estou falando para vocês ouvirem os estudos de sinais do fim e todos os estudos de Israel porque tudo nós damos a base bíblica e olha lá primeiro texto anonicense capítulo 5 mas irmãos acerca dos tempos falando do tempo do fim tá? E das estações não necessitais de que vos escreva porque vós sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite pois que quando disserem a paz e segurança então lhes sobrevirá repentina destruição isto era Paulo deixando para a igreja isto é Paulo deixando para a igreja de Cristo como que a igreja não vai estar aqui para viver esses dias entende gente o nível de de absurdo de engano que estão pregando para vocês dizendo que a igreja não vai estar aqui mais presta atenção porque vós sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão pois que quando disserem a paz as insegurança então lhe sobrevirá repentina destruição como as dores de parto aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão mas vós irmãos já não estáis em trevas amém mas vós irmãos não estáis mais em trevas para que aquele dia qual dia o grande dia do Senhor o dia final os últimos os últimos dias da história da humanidade a volta de Cristo não é para que aquele dia vos surpreenda como ladrão porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia nós não somos filhos da noite nem das trevas agora preste atenção para o final dessa palavra profética não durmamos pois igreja não durmam mais não durmamos pois como os demais mas vigiemos estejamos sóbrios não durmamos mais igreja de Cristo mas vigiemos sejamos sóbrios porque os que dormem dormem de noite e os que embebedam embebedam nos de noite mas nós que somos do dia sejamos sóbrios vestindo-nos da coraça da fé do amor e tendo capacete a esperança da salvação aleluia glória a Deus nós estamos nessas dores de parto não é Simone não é Mônica é isso aí não é JJ eu quero ler uma coisa para vocês para confirmar um pouco do que a Lilian está falando e do que nós estamos falando a respeito das guerras e de tudo que explicando o que está acontecendo em Israel e desse tempo gente quando Davi antes de levar a arca para Jerusalém antes de estabelecer o lugar de adoração e tudo mais ele também ele foi declarado também como rei primeiro em Hebron nesse lugar foi falado de cada tribo quem veio quem não veio quem estava junto todos que vieram para a guerra junto com ele que estariam com ele como homens de guerra o exército dele e dentro do exército dele isso aí está em primeira crônica 1332 fala a respeito dos filhos de Zacar e diz assim dos filhos de Zacar conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer 200 chefes e todos seus irmãos sob sua ordem olha de novo dos filhos de Zacar conhecedores da época para saberem o que Israel deveria fazer profetas gente isso é para nós como igreja também nós precisamos pegar isso como exemplo existe existe essa essa profundidade esse lugar profético que tem a ver com os dias que estão acontecendo para nós entendermos como igreja devemos andar como orar e também como Israel o que está acontecendo com Israel e com as nações então nós precisamos ser conhecedores das épocas do que está acontecendo nesse dia nós não podemos mais ser como a pastora Lilian disse meninos levados por qualquer evento de doutrina também tudo parece que tudo é uma festa e gente vai ser uma festa com Jesus mas até nós estamos com ele tem muita guerra aqui muita guerra e é bíblico para ser amado para ouvir a palavra para ser nós sermos exortados sacudidos quando nós estamos adormecendo quando nós estamos desistindo e quando nós estamos completamente desatentos à época ao que está acontecendo hoje porque a igreja tem um papel muito grande gente na segunda guerra mundial onde que estava igreja aonde que estavam os cristãos aonde que estava aquele povo realmente que estavam atentos ao que estava acontecendo nós não estávamos atentos nós estávamos contra o povo de Israel nós estávamos contra os judeus muitos cristãos estavam contra tem lá tem o justo das nações mas perto do tamanho dos cristãos do número de cristãos é mínimo do que deveria ter sido e nós e agora diante do que está acontecendo nós vamos ser aqueles que vamos criticar nós vamos ser aqueles que não vamos entender nós vamos ser aqueles que vão falar não é bem assim gente eu amo o povo palestino eu amo o povo judeu eu amo o povo para vocês entenderem palestino palestino é uma mistura ali de povos de descendência tem até filisteu junto tem tudo ali então se a gente for estudar o povo mesmo quem é esse povo a gente acha que é só árabe é só árabe não tem os filhos de Esaú casados com uma ismailita tem descendentes de Abraão com quietura tem todos os outros ali que fazem parte então nós amamos e a palavra de Deus eu quero dizer eu quero deixar uma palavra para vocês também que a palavra de Deus diz que o Egito junto com a Síria junto com Israel vão ser uma bênção no meio da terra quando o Egito se converter ao Senhor quando o Senhor tratar a Síria que é a obra das mãos dele quando pegar a sua herança que é Israel gente e vão fazer uma bênção no meio da terra onde que está o povo árabe ah vamos botar para o mar e matar todo mundo não os palestinos não não é isso existe uma paz em Jerusalém e essa paz se chama Yeshua e nós precisamos entender que tudo está sendo planejado e preparado para esse dia e nós precisamos estar atentos nós não podemos roubar o lugar da herança que Israel tem nós não podemos também negar a existência do povo do Egito nós não podemos negar também o que Deus fez tudo é bíblico então vai fazer uma bênção no meio da terra eles são bíblicos então se nós venhamos acordar nesse dia gente Israel está acontecendo muitas coisas agora à noite com certeza vai ter muito ataque vindo de Gaza vai ter muito ataque dentro das cargas das ruas em Jerusalém a pressão em cima do povo o medo de um pai de uma mãe por mais que a gente se acostume com as coisas como a gente vê em Asdod como a gente vê em Asdod uma vez eu estava no hotel em Asdod um míssel caiu um desses foguetes caiu no terreno baldinho do lado do hotel que eu estava pertinho do hotel que eu estava foi para lá caiu lá porque é uma coisa que gente vocês não sabem mas é uma coisa normal e quando se vê a mídia não se fala porque Israel não vai ficar lá perdendo o tempo dele tentando provar alguma coisa Israel vai defender o seu povo Israel vai continuar lutando para existir e nós como igreja será que nós lutamos para existir? sabe por que você falou dos coachings lá né sabe por que que tem? porque tem gente que ouve isso por isso que Deus está acordando o povo para de ouvir tem gente que ouve tem gente que ouve tem gente que quer isso evangelho da autoajuda e não é gente o senhor te chamou o senhor te separou o senhor te salvou para que você faça parte do exército dele para que você seja o intercessor para que você seja aquele que clame para você fazer o teu papel dentro do reino dele sabe isso eu fico assim impressionada com o povo Israel a bíblia a história desse povo do nosso povo do povo de Jesus é demais e é exemplo para nós então quando nós chegamos aqui eu, JJ e a pastora Lilian e a gente fala às vezes até com paixão da história e das coisas que estão acontecendo sabe por quê? porque é exemplo é exemplo de perseverança é exemplo do poder de Deus é exemplo dos milagres dele é exemplo de que a palavra dele vai acontecer e é verdadeira e ninguém muda isso e é exemplo de que ele vai mostrar a santidade dele naquele povo nesse povo no povo de Israel ele vai mostrar e ele vai mostrar para as nações que ele é Deus então isso está perto gente eu não sei a data a pastora Lilian não sabe JJ não sabe ninguém sabe tem uma guerra tem uma na verdade a gente não chama de guerra né Israel como é que é chamado JJ? é uma operação é uma operação tá? eles colocam como uma operação o nome desse operação é guardar os muros guardar os muros olha o nome dele de Hamas é espada para Josalém então é essa diferença uau uau só rapidinho porque estou vendo perdão primeira crônica primeira crônica 12 tá eu vou falar um notícias primeiro crônica 12 primeiro crônica 12 32 a respeito dos filhos de Zacar sim aí no 13 fala quando quando Davi traz se dispõe a levar a ata para Jerusalém então gente para estabelecer um rei tinha um exército né e tinha filhos de Zacar é de mate para estabelecer um rei tinha um exército olha vamos terminar então agora porque a gente já vai fazer duas horas eu fico com medo da live cair depois que passa e a gente tem também oração gente agora tem o Any Hope gente quando eu falei aqui da adoração não estou falando da adoração adoração não estou falando de música entretenimento que a gente fica assim parecendo que está num sei lá e não cai a realidade que a gente precisa obedecer a palavra de Deus nós todos somos adoradores eu canto vocês já me viram aí ministrando o JJ adora todos os dias no Any Hope a Simone nós somos casa de oração e usamos a música para propagar o evangelho entenda da maneira madura o que eu estou falando é que a gente precisa voltar para a palavra né e essa palavra é que realmente vai nos preparar para os últimos dias tá bom nós amamos a adoração e nós amamos adorar a Deus na verdade é o que eu mais gosto de fazer se eu fosse escolher eu estaria aqui com o JJ né e com os meninos do Any Hope adorando que é o que eu mais gosto está na presença do Senhor né Simone com vocês aí de Portugal então mas não nós estamos obedecendo ensinando a palavra a obediência daquilo que Deus requer de nós como igreja hoje não é só estar no nível espiritual né da adoração e elevando isso a gente vai fazer a vida inteira para sempre eternamente mas é o conhecer a palavra para nós estarmos prontos para o último dia vai lá JJ JJ alguma notícia mais alguma coisa então bem rapidinho mas coisas estão virando muito muito pior agora em todo Israel aqui dentro tem como todas as cidades que são judeus e árabes virando uma guerra tem uma cidade que se chama Lod entre Tel Aviv e Jerusalém e está uma guerra civil agora lá como eles estão precisando entrar com 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 não exército mas com polícia das fronteiras vamos falar eu só como vou só virar para vocês ver como esse o tipo de coisa que estão saindo esse não do mísseis como esse é esse do povo com estar isso nunca nunca aconteceu em Israel desse nível eles estão falando não só aqui também mais para o norte vários lugares como cidades que já 70 anos estão vivendo tranquilos e exatamente exatamente o que vocês falaram esses movimentos de jovens que estão sendo radicalized 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 eles estão começando e os vídeos as coisas que eu estou vendo aqui é horrível como pedras fogo tudo 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 então porque não vai ser uma noite quieta aqui e a nação inteira como todo mundo nós temos como pastinhos aqui pastinhos lá como tudo é tudo é entre o outro como em todas as cidades até no Tel Aviv Jaffa como todos esses lugares estão virando todo mundo na rua coisas que então é o nação está em emergência então sim obrigado então assim para encerrar Lilian só para lembrar gente algo está acontecendo e isso é uma força muito não é normal então quem puder hoje orar interceder orem por nós lá minha família também está lá meu filho minha nora meus netos na mesma casa que o DJ está orem pelos jovens que lá estão também as meninas que lá estão na base DJ tudo mais nós vamos passar em intercessão em oração nós somos casa de oração lá também então eu peço que vocês estejam realmente orando porque a gente sente a dor a gente sente o peso a gente sente o clamor porque são vidas né tanto panestinos como judeus são vidas são jovens são jovens são jovens dos dois lados são jovens embaixo de engano são jovens sofrendo também então eu peço mesmo oração de vocês eu peço o clamor de vocês e obrigada por estarem com a gente ouvindo e amar Israel e estar aqui e querer saber de Israel obrigada pastora amém obrigada por amar tanto Israel por amar tanto nosso povo amar tanto amou muito amo a minha nação do coração e amo vocês demais geração amo todos vocês noiva de Cristo e vamos continuar aqui juntos nos estudos da série Israel Oriente Médio e os últimos dias nos próximos estudos nós vamos trazer mais fundamentos bíblicos pastora e falar um pouquinho mais na palavra o que vai acontecer daqui pra frente que nós já demos as aulas das guerras de Israel das outras guerras e agora quais serão bíblicamente o que Israel e as nações vão viver daqui pra frente na Bíblia então não percam chamem todos nas terças-feiras nosso estudo Israel JJ muito obrigada amamos vocês amamos um abraço pros meninos aí em Portugal um abraço pra todos em Jerusalém vamos continuar orando gente pelo JJ pelos meninos lá em Jerusalém e por toda Israel em nome de Jesus e nós vamos estar orando agora no Enrope 24.7 esteja conosco amém nós vamos estar clamando do Senhor por esse tempo amém glória a Deus e assim que baixar a live assim que salvar e baixar marca todo mundo manda pra todo mundo manda pros grupos porque são estudos muito importantes pra igreja nos dias de hoje Deus abençoe pastora Simone beijei Deus abençoe a todos gente Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe 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 abençoe